Ele continua sendo fiel a nós Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com Minha estrutura e ativa a ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Escuta Mas é neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Não Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Nós não merecemos Mas Ele continua sendo fiel a nós Mas é neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema E o tempo deixa de ser um problema pra mim Por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim A palavra do Senhor A palavra do Senhor nos diz Que pode se passar céus e terra Mas a Tua palavra permanece para todos sempre Se Ele disse que vai fazer Ele vai cumprir na sua vida Ele vai cumprir na sua vida Diga, eu não tenho Eu não tenho por que duvidar No Seu tempo tudo cumprirá Não existe nada que interessa Eu conheço o bom lugar a promessa Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel A mim Ele se mantém fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel Glorifica o nome dEle Pois Ele é fiel a mim Ele se mantém fiel a ti Ele é fiel Ele se mantém fiel a mim Essa canção Ela me faz lembrar de quando eu tinha seis anos de idade E eu lembro que dentro de uma igreja bem pequenininha Jesus olhou pra mim uma menina improvável Que não tinha condição Que não tinha força pra se levantar E Ele me deu uma promessa Ele disse que ela Eu te levarei sobre essas nações E hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor Pra dizer que se Ele fez a promessa na sua vida Ele vai cumprir Ele vai fazer Descanse o teu coração Pois Ele é fiel Cante Não existe nada que impeça Eu conheço o povo da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim 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 Glória a Deus! Ele é fiel a nós! 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 O Senhor está dizendo pra alguém aqui nessa noite É tempo de voltar ao que você era antes É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor É tempo de restaurar as suas forças nele Eu sei que Deus parece estar calado Mas também sei que nas promessas desconfiado Agora é hora do meu Deus agir Eu sei que tudo parece pior pra você Mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer Agora é tempo de se levantar E de repente alguém se levanta pra caluniar Ou se de repente alguém te olhou e disse Tu não vai chegar Tem que renunciar esse sistema Mude o jeito de vestir Mude o jeito de falar Contigo agora Deus irá falar Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção Tinha visão, agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção Tinha visão e agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar Volte a orar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não tiver o fogo a carne não Não se queimará Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção Tinha visão, agora onde você está? Eu acho que esse sistema já te dominou Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção Tinha visão e agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo E se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar, volte a orar Volte a orar, o meu Deus quer te usar Volte a orar, volte a orar Volte a orar, Deus quer te usar Volte a orar, volte a orar Volte a orar, volte a orar Volte a orar, Deus quer te usar Volte a orar, levanta a mão Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar, a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não, não se queimará Volte a orar, volte a cantar Volte a orar, volte a pregar Quando o tempo tem que você não entra no teu quarto e fala com Jesus Quem sabe sua oração era de 40 minutos, uma hora Mas agora é só dois minutinhos pra Jesus E Jesus está dizendo pra você nessa noite Volte a orar Volte pra um lugar da intimidade com Deus Porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho Ei, o segredo está na tua oração Volte a orar como você orava Volte a ministrar como tu ministrava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo o pecado não vai queimar Volte a orar, volta a pregar Volte a cantar, volta a ministrar Volte, volta Volte a orar, volta a presa Volte a orar, volta arift Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve Quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só me ara Ele quem me faz desistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro quando está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir E os choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só me ara Ele quem me faz desistir Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Levante as suas mãos É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz Porque sempre está E ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade está E ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Quando tudo só piora Ele quem me faz desistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei Contigo eu sei Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite Pra dizer que ele ainda tem cuidado Cuidado de você Como tudo parece Me está desmoronando O mundo está caindo Mas está me sustentando Eu já teria sido Consumido pela dor Se eu estou de pé Até que foi o Senhor Diga isso Foi o Senhor Diga isso Foi o Senhor Que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se eu estou de pé até aqui Foi o Senhor Diga isso Foi o Senhor Que não desistiu Quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a tua presença Sem essa eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo Seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Declare Tu és meu alicerce quando estou desabando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé até aqui Foi o Senhor Foi o Senhor Que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a Tua presença eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo Seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Ebenezer 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 Até aqui Ele te sustentou Foi o Senhor Eu tô vendo gente chorando aqui Ebenezer 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 Até aqui Ele nos ajudou Foi o Senhor Diga Ebenezer Foi o Senhor Ebenezer 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 Até aqui nos ajudou Foi o Senhor Foi o Senhor Que não desisteu com Deus, não tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a Tua presença eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo Seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor O Senhor trouxe alguém aqui nessa noite Pra mostrar o cuidado dEle pra alguém aqui Enquanto você pensa em parar, em desistir Em retroceder O Senhor está dizendo Segura na minha mão Pois eu ainda estou cuidando Da sua casa Da sua família Ele está cuidando de alguém aqui Ele está cuidando Quantos acreditam nessa palavra? Há um Deus que cuida de ti Há um Deus que cuida de ti Diga Foi o Senhor Se não fosse a Tua presença Se não fosse a Tua presença eu tava perdido Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor E foi o Senhor Eu não posso ministrar pra ninguém E foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo Querem, levanta a tua cabeça Pois aquele que te fez a promessa Não é homem pra mentir Não é homem Se ele te fez a promessa Se põe de pé Pois há algo novo de Deus pra alguém aqui Ele tem cuidado dos teus planos Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado Foi o Senhor Eu não sei se você tá entendendo A dimensão diz que você tá cantando Se não fosse a tua presença Eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Vira pro irmão que é do seu lado E diga pra ele Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Aplaude ao nome do Senhor Eu parava agora O cansaço me atingiu Eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desistir E não desistir Mas mesmo assim Por mim eu parava Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu sinto um medo que me desistir Por mim eu já teria tempos parados Sabe por que que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Aí talvez alguém vai perguntar Pra você Por que que você sobreviveu nessa batalha O que que te manteve de pé Aí tu vira pra essa pessoa E fala assim Foi por causa dEle Que eu não parei Foi por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle Que eu estou aqui dizendo que É por causa dEle É por causa dEle É por causa dEle Que eu não parei É por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle Que estou aqui Dizendo que é por causa dEle Que é por causa dEle Foi por causa dEle Que eu atrai Declare nessa noite Declare pra Ele Será que você pode levantar suas mãos E declarar que é por causa dEle É por causa dEle Que eu não desisti E decidi É por causa dEle Que estou aqui dizendo que É por causa dEle É por causa dEle É por causa dEle Aleluia Aleluia Glória a Deus Existe um amor que não se mede Existe uma graça que não se merece Simplesmente Simplesmente ela te abraça E te deixa sem palavras E te deixa sem palavras Foi esse amor Que me alcançou Quando eu pensei Que era tarde demais pra mim Que era tarde demais pra mim Me abraçou Não questionou E colocou em mim Uma nova canção Uma nova canção Que diz assim Ele é bom E o Seu amor é tão suficiente Isso Ele é bom Eu cantarei Sua bondade eternamente Ele é bom Ele é bom Imensurável amor Imensurável amor Pela Sua bondade eternamente Misericórdia Aleluia Aleluia Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ah, Deus está aqui neste lugar Ele é bom Glorifique e exalte ao nome do Senhor Tu és bom Tu és bom, Senhor Ele é bom E o Seu amor é tão suficiente Ele é bom Eu cantarei Sua bondade eternamente Ele é bom Diga Ele é bom Ele é bom Levante a sua voz e canote Imensurável amor Bondade que me alcançou Ele é bom Ele é bom Ele é bom Diga Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom A terra inteira se prostra aos Teus pés Eu só quero adorar Eu só quero adorar Toda a terra se prostra Toda a terra inteira se prostra aos Teus pés Eu só quero adorar Quantos aqui vieram adorando Eu só quero adorar Quantos aqui vieram exaltando Eu só quero adorar Imenso pra Teu amor A bondade que me alcança Ele é bom Ele é bom Ele é bom Eu só quero adorar O imenso cabelo Nós somos testemunhas Deixe o amor grande Deixe o amor poderoso Ele é grande Ele é bom Ele é bom Ele é bom Levante as suas mãos O nosso Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre O nosso Deus é bom O nosso Deus que fez os céus e a terra O nosso Deus que tem te mantido com mão forte até o dia de hoje Ah, meu irmão e minha irmã, eu sou testemunha viva Do cuidado deste Deus A minha casa, a casa da Kelly é testemunha viva Ele é bom É só você parar para pensar Quantas pessoas já passaram o que você está passando hoje E não conseguem levantar da cama Não conseguem ter uma vida social Não conseguem estar aqui Mas olha você aqui Nós não estamos isentos de luta Nós não estamos isentos de dificuldade Mas será que você pode dizer para o teu eu Olha eu aqui A carne quer dizer Olha Deus não é bom Olha o que você passou É mentira do diabo Deus é bom Porque ele disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Tudo está nas mãos dele Tudo está no controle dele Ele é bom Vamos cantar junto Eu venci o mundo tereis aflições Eu venci o mundo tereis aflições Ele me alcançou Ele me alcançou com tua graça e misericórdia Ele continua sendo bom Ele é bom Ele é bom Sou Espírito Santo Estou preocupado com a igreja moderna Sincretismo religioso Sincretismo religioso Se misturou com a crença Entretenimento para todo lado Tempos apainelados Mas a noiva de Cristo está em ruínas Os louvores são pra alcançar as rios na mídia O que está em alta é se autopromover Mas eu permaneço santo Mesmo o pecado considerado disfunção O céu não considera iniquidade no mal O homem tem que se arrepender Desperta 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 É muita exteria sem a verdadeira adoração Eu conheço cada coração Desperta 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 Eu vim pra convencê-los Do pecado Da justiça E do Cristo Ouça a voz Ouça o espírito Os holofotes estão Para o outro lado Deixa eu Protagonizar Eu quero mostrar o meu poder Mas só se a igreja se aquebrantar Não divido a minha glória Com ninguém Eu quero fazer Um avivamento Mas só quando as máscaras caírem Eu quero ver Frutos de ignoge arrependimento Mas eu permaneço santo Mesmo o pecado considerado disfunção O céu não considera a iniquidade normal O homem tem que se arrepender Desperta Desperta É muita exteria sem a verdadeira adoração Eu conheço cada coração Desperta 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 Eu vim pra convencê-los Do pecado Desperta Ouça a voz Do doce espírito Os holofotes estão Para o outro lado Deixa eu Protagonizar Eu quero mostrar o meu poder Mas só se a igreja se aquebrantar Eu se brinca Minha glória Corre em mim Eu quero fazer Um avivamento Mas só quando as máscaras caírem Eu quero ver Fruto signo de arrependimento Eu quero ver 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 Fruto signo de arrependimento Desperta 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 Ah, ah, ah Me perguntaram por que é que eu te adoro Qual é o motivo que às vezes até choro De olhos fechados e com as mãos levantadas Me observam sem entender nada Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo poderoso E a vera em tua presença é o meu lugar Diga isso! Como não te adorar, como não me entregar Não consigo explicar, eu só sei cantar Como não te adorar, como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Que eu nasci pra te adorar Quantos nasceram pra adorar ao nome do Senhor? Aleluia! Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Diga isso! Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo poderoso E a vera em tua presença é o meu lugar Como não te adorar, como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Declare! Como não te adorar, como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Que eu nasci pra te adorar És mais real do que a vida Nós aguardamos sua vinda É quanto espero ainda Eu te adorarei, te adorarei Com minha vida E a fé O grande eu sou Numa cruz O amor me salvou E a fé E a fé E a fé Eu sou Numa cruz Numa cruz Numa cruz O amor me salvou Como não te adorar, como não me entregar Como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Como não te adorar Como não te adorar Como não me entregar Como não me entregar E a fé O grande eu sou Numa cruz O amor me salvou O amor me salvou Ele te salvou Numa cruz Amigo você Ele nos salvou O amor me salvou O amor me salvou O amor me salvou Hum Hum O cenário é de morte e de frustração A notícia se espalha O mestre morreu Desespero misturado Com decepção Afinal não era o Filho de Deus Gosto amargo fica na congregação Só tem festa por parte dos fariseus E quem olha toda essa situação Não sabe explicar o que aconteceu Um traiu, outro negou Teve quem fugiu e quem abandonou A esperança foi embora E pensam que é o ponto final da história Por que procura entre os mortos Aquele que ressuscitou O túmulo está vazio A morte não o segurou Ele morreu como cordeiro E ressurgiu como leão Ele é rei e está no trono E não há mais condenação Gosto amargo fica na compreensão Só tem festa por parte dos fariseus E quem olha toda essa situação Não sabe explicar o que aconteceu Um traiu, outro negou Teve quem fugiu e quem abandonou A esperança foi embora E pensam que é o ponto final da história Por que procura entre os mortos Aquele que ressuscitou O túmulo está vazio O túmulo está vazio A morte não o segurou Ele morreu Ele morreu como cordeiro Ele morreu como cordeiro E ressurgiu como leão Ele é rei e está no trono E não há mais condenação Diga Diga Ele vive e está no trono O túmulo vazio Ele vive e está no trono Assentado sobre o trono Ele está no trono Assentado sobre o trono Ele está no trono Aleluia Assentado sobre o trono Assentado sobre o trono Ele está no trono Aleluia E a palavra vai dizer Em Apocalipse Eu sou o que sou Estive morto Mas hoje vivo para a eternidade Eu sou o que vive Estive morto Mas hoje vivo para a eternidade Ei Sabe o que a palavra está dizendo Pra mim e pra você Tem vida disponível pra nós Tem vida de Deus disponível pra nós Ei, receba a vida do céu agora Receba a vida do alto agora Receba a alegria do Senhor, Ele está vivo Ele está vivo pra que você tenha vida Vida em abundância de Deus Ele está sentado sobre o trono, diga Ele vive, está Ele vive, está Ele reina Assentado sobre o trono, está Assentado sobre o trono, está Diga, Ele vive, está Ele vive, está E o túmulo vazio Ele reina Assentado sobre o trono, está 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 Diga por quem procura entre os mortos, cante Por quem procura entre os mortos Aquele que ressuscitou O túmulo vazio O túmulo vazio A morte não segurou Ele morreu como ponteiro E ressurgiu como leão Ele é rei e está no trono Não há mais condenação Não há mais condenação Não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Não há mais condenação Não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Ele está vivo 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 Assentado sobre o trono está Assentado sobre o trono está Assentado ele está, assentado Ele viva, está E o túmulo vazio, não estamos aí Ele sempre reinará Assentado sobre o túmulo, está Assentado sobre o túmulo, está Ele viva, está Ele viva, está E o túmulo vazio Ele viva, está Assentado sobre o túmulo, 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 está A palavra do Senhor nos diz, em João 20, 15 Que quando Jesus encontrou Maria, Maria estava em prantos E ele disse, por que chora? E Maria disse, o corpo do meu mestre estava aqui e já não está mais Jesus vira para Maria e diz, Maria Por que me procura entre os mortos? Se vivo eu estou Sabe onde ele está? Ele está aqui Quando os poderes sentirem a presença dele Ele vive, está 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 Vem, deixa eu te dizer Ele não só está vivo, mas Ele voltará Pra nos buscar, todos creem nisso Ele vive, está Assentado sobre o progresso Assentado sobre o progresso Assentado sobre o progresso Sobre o progresso Aplauda aquele que vive Aplauda aquele que vive Ele vive, está Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa de meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas eu estava só Mas o Senhor me viu no campo Mesmo cansado adorando E mandou me chamar ali Pois Samuel iria me ungir Quem diria que logo eu iria Derrotar Golias Que logo eu seria a coroa do rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu Cheio de transgressões, tão falho e pecador Mas a misericórdia de Deus Hoje eu estou no trono Mas não esqueci Que sou tão pequenino Deus Perto de Ti Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa de meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas eu estava só Mas o Senhor me viu no campo Mesmo cansado adorando E mandou me chamar ali Pois Samuel iria me ungir Quem diria que logo eu iria derrotar Golias Que logo eu seria a coroa do rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu Cheio de transgressões, tão falho e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono Mas não esqueci Que sou tão pequenino Deus Os partos de Ti Eu tive que matar gigante Com a funda e a pedra na mão Eu tive que travar batalhas Com urso e leão Mas aprendi que adorando Eu peço os inimigos meus Mas a estratégia não é minha A origem da minha força vem De Deus De Deus Quem diria que logo eu iria derrotar Golias Que logo eu seria a coroa do rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu Cheio de transgressões, tão falho e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono Mas não esqueci Que sou tão pequenino Deus Perto de Ti Perto de Ti Sou tão pequenino Deus Perto de Ti Perto de Ti Perto de Ti Perto de Ti Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a Tua voz, Senhor Fala comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Senhor Falar comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a tomar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou chorar de joelhos A vitória vem pra quem espera de joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos É de joelhos que os céus se abrem Deus me dá resposta e me faz defender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo poder É de joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer É de joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer É de joelhos É de joelhos Eu sei que está doendo Eu sei que está sofrendo Mas ainda há esperança para a sua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho O que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, meu filho O que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar o que eu escrevi Se alguém falou que não estou dizendo sim Acaso existe impossível para mim Tem uma vírgula pro teu ponto final Não temo o dia mal Filho, estou aqui Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não Ele continua sendo fiel a nós Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com Minha estrutura e ativa a ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Escuta Mas é neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai cuidar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa, não Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Nós não merecemos Mas Ele continua sendo fiel a nós Aleluia Mas é neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai cuidar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim A palavra do Senhor nos diz Que pode se passar céus e terra Mas a Tua palavra permanece para todos sempre Se Ele disse que vai fazer Ele vai cumprir na sua vida Ele vai cumprir na sua vida Fiel a mim Mesmo que eu não mereça Ele é fiel a mim Fiel a mim Diga eu não tenho Eu não tenho porque duvidar Eu não tenho porque duvidar No seu tempo tudo cumprirá Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim 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 E hoje eu estou aqui como testemunho Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Glória a Deus Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim